Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nós vamos começar com essa informação aqui. O Lulu Santos teria ficado indignado com o novo boicote, não ao show dele, mas à sua própria carreira. Segundo ele, os shows estão indo muito bem ao brigado. Mas um grupo de bolsonaristas rançosos, ancorosos, patriotas e conservadores estariam veiculando na internet informações falsas sobre supostos boicotes aos eventos de que ele participa. Seriam através de vídeos questionando a ausência de público em seus shows. Vídeos como esse aqui, por exemplo. Eu vou colocar para vocês aqui um dos vídeos que o Lulu Santos reclama e que também os seus assistentes. Ele tem alguns assistentes. Olha, esse vídeo. Esse vídeo mostra... O Lulu Santos chegando ao palco de um show e diante de uma assistência mínima. Ou seja, ele teria chegado ao palco e encontrou com quase ninguém, ficou irritado. E segundo ele próprio, essa história de boicote já está passando dos limites, porque isso aqui não foi um show flopado. Isso aqui foi a sua participação no Rock in Rio e teria lotado. Ele e a Luísa Sonza, dois grandes artífices da música brasileira. No entanto, o que é que se diz aqui? Vixe, cadê o povo? Faz o L, cantor lacrador. Sem público, entra em desespero. Bom, ele afirma o seguinte, essa história de boicote já passou dos limites há muito tempo e não é real. Não procede que o show estivesse vazio. Também um detalhe que tem nesse vídeo aqui, pessoal, é o seguinte. Ele tem uma data aqui, olha só. Dia 7 do 10 de 2024. O Luís Santos, através da sua assessoria, afirma que não fez show no dia 7 do 10 de 2024. O show dele mais recente foi no dia 5 em Campinas e teria lotado. Mas ele também não apresentou nenhuma imagem, por enquanto, desse show suposto lotado em Campinas. E é interessante observar que há sempre desculpas para esse pessoal, como, por exemplo, no show do Diogo Nogueira. Eu tenho aqui algumas imagens do Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro. Vou adiantar um pouquinho para a gente ver a parte do público. Olha aqui o show do Diogo Nogueira. Sabe o que foi que a assessoria do cantor disse? Que o show estava vazio no Rio de Janeiro por causa da chuva. Ou seja, a chuva não deixou o povo ir ao show. Portanto, não tinha ninguém. E o fato é que os lacradores lulistas estão desmentindo toda essa onda de que boicotes de patriotas e conservadores estariam afetando a sua atuação no mundo da música, no mundo da arte. Mas se é assim, por que tantas informações sobre requisições de recursos da Lei Rouanet para patrocinar shows que demonstram uma falência total da carreira desses artistas? E mais ainda, há muitas imagens, há muitas informações que desmentem essa afirmação da turma do Lulu. Tanto do Lulu Santos quanto do Lula. Bom, eu tenho aqui uma outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês e, logicamente, comentar com vocês. É essa aqui, do senador Ciro Nogueira, quando ele chama o pastor Silas Malafaia, o pastor saltitante Silas Malafaia, de execrável e desequilibrado. O senador Ciro Nogueira criticou Silas Malafaia durante uma entrevista, dias após o pastor declarar que está decepcionado com o Bolsonaro. Ele falou ao portal UOL que um dos erros do ex-presidente foi se aliar a Malafaia. a quem chamou de execrável. O Ciro também apontou sinais de demência no pastor Malafaia. Segundo ele, Malafaia sequer tem representatividade política e pertence a uma igreja que também não tem nenhuma representatividade política. E o grande erro do Bolsonaro, na concepção do Ciro Nogueira, seria admitir pessoas como Malafaia no seu palanque, que não acrescentam nada, pelo contrário, só trazem polêmica e desgaste. Mas aí o Malafaia respondeu, ele fica atento. Qualquer menção que é feita a ele, ele é um pastor de internet. Imediatamente ele retrucou, diante das afirmações do Ciro Nogueira, chamando o senador que é oiense, presidente nacional do Progressistas, ex-ministro-chefe da Casa Civil, de lixo da política. Segundo o Malafaia, o Ciro Nogueira pertence ao Centrão, um grupamento político que reúne os partidos da direita, e que esse grupo lidera a corrupção no Brasil. Esquece ele próprio de quem já esteve preso por corrupção no mensalão do PT, que foi o presidente nacional do PL, que ele hoje advoga em favor do PL, advoga que eu digo, defende assim o PL. O Valdemar da Costa Neto, que esteve preso, foi condenado à prisão, voltou para a Câmara Federal, porque o Brasil é um país meio estranho, de leis e de punição para os corruptos. Mas o fato é esse. Acusar, sempre trocar impropérios na internet, me parece ser tipo um alimento, uma coisa que faz bem ao ego do Malafaia. Mas a demonstração de demência é real, nas falas apresentadas pelo senador Ciro Nogueira, em relação ao Malafaia. Quer dizer, ele disse que o Malafaia apresenta sinais claros de demência. E muita gente está concordando com ele. Tony Rodrigues, Além da Notícia. O que é isso? Obrigado.